Oi meninas, resolvi fazer um vídeo de make para o carnaval para vocês e eu escolhi essa que é roxa com azul e um pouco de azul marinho. Eu espero que vocês gostem, é facinho de fazer, tem brilho, perfeita para o carnaval. Bom meninas, vamos começar esse olho aqui. Eu já passei, já fiz a pele, já passei prime no olho e já coloquei, tá vendo? Um durex grudado no canto do olho indo em direção à sobrancelha. Agora, para a gente começar essa maquiagem, a gente vai fazer a base dela, que é roxa. O olho inteiro nesse roxo aqui, ó, tá? Com esse pincel assim, tá até meio sujinho do outro olho que eu fiz. Coloca, dá uma assopradinha e... Tô pintando o olho já feito. E vamos lá. Pode subir um pouquinho mais do que a linha do côncavo e pode passar bastante. Só esfumar um pouco, eu tenho uma mania de esfumar. Esfuma e essa é a base do nosso olho. O próximo passo é pegar um pincel... Tá tudo sujo já. Pegar um pincel de côncavo e vamos começar a marcar o nosso côncavo com esse azul aqui. Que é um azul vivo, mas é bem profundo. Começa a marcar o côncavo e a maravilha desse durex é que você nem precisa se preocupar com essa linha. Depois você tira e fica perfeito, só tem que dar uma esfumadinha. Marca o côncavo e cobre a sombra roxa. Que na verdade é um lilás, né? Sei lá. Roxo lilás. Dá uma marcadinha no côncavo e pinta aqui embaixo, tem que ser. Pronto. Pega um outro pincel fofinho e esfuma. Mistura, mistura, mistura. Na hora de tanto misturar, saia um pouquinho do meu roxo. Do aqui, ó. Não tem problema, é só passar mais. E depois esfumar, claro. Sempre esfumando. Pra não ficar uma divisão das duas cores. Agora, eu que tenho o olho rasinho, eu gosto de marcar bem meu olho. Então eu vou pegar essa sombra azul aqui, o mesmo pincelzinho de côncavo. Ele é um azul mais profundo, é quase um azul marinho. E eu vou marcar o meu côncavo. Quem tem olho muito profundo não precisa fazer, mas eu gosto muito dessa etapa, porque marca o olho. É um azul marinho muito lindo essa cor. Chama Midnight, da Bobbi Brown. Eu acho muito lindo. E deixa a maquiagem mais fácil de usar também, porque ela fica mais escura. Quanto mais escuro, mais fácil, né? Essas maquiagens muito claras, muito coloridas, são poucas pessoas que conseguem usar. Subir um pouquinho mais pra ficar igual ao outro olho. E agora esfuma a linhazinha. Esfumar mais aqui. Tô cheia de pó aqui embaixo, mas a gente vai dar um jeito nisso mais pra frente. Bom, nosso olho já tá quase lá. Agora, só tirar com cuidado o durex e vamos pra parte de baixo do olho. Que é só pegar um pincelzinho igual a esse, assim durinho, sabe? De cerdinha pequena. Colocar naquele azul marinho, nesse daqui. E assopra e parte de baixo do olho. Eu não chego nunca até o canto interno do meu olho, porque eu acho que isso diminui o olho. E eu tenho complexo com o meu olho pequeno. Né? Cada um com o seu complexo. Meu é esse. Minha bochecha. Tá louca, começa a fazer psicólogo aqui. Tudo devidamente esfumadinho. Agora, a gente vai pra etapa do brilho. Bom, voltei com os brilhos e tudo mais. E agora eu vou colocar na minha pálpebra, com batidinhas bem devagar, esse primer da Urban Decay. É o seguinte. Primeiro na parte azul. Coloca assim, com batidinha, porque se você esfregar, vai estragar tudo que a gente fez. Batidinha. E daí, vou pegar esse brilho aqui. Que é um brilhinho branquinho, assim. E vou passar na parte que eu acabei de encher de primer. Agora, tem a parte de dentro. Passa mais primer. E eu vou usar, ao invés de usar esse mesmo brilho, eu vou usar um que vai ressaltar esse roxinho. Que é um brilhozinho. Esse daqui da NYX. Eu vou pegar meu dedinho, ou um pincel bem pequeno. E passar aqui. Cuidado, tá, gente? Pra não vir muito. Tá vendo? Ele realça o roxinho. Senão ele fica muito apagado se passa com o outro brilho. Com o brilhinho branco. Isso feito. Vou limpar um pouco. Isso daqui tá limpo. E eu adoro ele, porque é muito prático pra tirar o excesso. Isso feito, a gente está quase no final da nossa make. Pega de novo, aquele pincel de côncavo. Um pouquinho mais do azul marinho. E vamos marcar mais o côncavo. E escurecer um pouco. Porque esse brilho é maravilhoso. Mas ele deixa a make mais clarinha. A gente não quer. A gente quer marcar o côncavo, né? Ele vai ficar super brilhante ainda. Só que o brilhinho vai ficar azul marinho. Muito lindo. Tá vendo? Ele brilha ainda. Vocês vão ver melhor na foto. Nas fotos dá pra ver bastante o brilho. Vamos fazer um mix aqui no meio. Esfuma sempre a junção das duas cores. Em qualquer maquiagem tem que fazer bastante isso. E um olho está igual ao outro. Esqueci. Agora vamos para o delineador. Black Track da MAC. Que eu amo. Sou muito apaixonada. Dou super como dica esse combo. Já falei dele várias vezes no blog. Com pincelzinho 266. Pra mim, meu combo preferido. E quem não consegue passar direito, vai com calma. E passa da metade pra fora e depois da metade pra dentro. Não faz uma linha só. Que uma linha só é bem mais complicado. Eema-no. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui E aí E aí E aí Muda muito, né, quando eu passo o delineador. Eu amo. Acho que finaliza muito bem uma make. Agora, essa... Todo esse brilho aqui, acho que vocês não estão conseguindo ver, mas tem toda uma sujeira. Eu vou pegar o pincel que eu passei a make, depois que eu já tirei o excesso. O pincel que eu passei a base e passar por baixo. Pra tentar tampar, eu vou pôr só mais um tico, assim, de base. Só uma molhadinha de base e passar em tudo que tá brilhando e que não deve brilhar. Se ficou muito brilho, passa um corretivo. Também a maquiagem é pra brilhar, né? Não precisa ficar tudo sujo aqui, mas um brilhinho ou outro não vai escapar. Tô passando o corretivo da make. O meu é o NW25. Adoro esse corretivo porque ele é grossinho. Então, ele tampa qualquer coisa. E agora falta o nosso rímel. Eu não vou passar na frente de vocês porque eu não tenho coordenação pra rímel. É impressionante. Então, eu já volto com o rímel feito. Bom, eu esqueci de contar pra vocês que esse é o meu rímel preferido. Meu queridinho. Eu já escrevi sobre isso no blog. E eu amo ele porque ele tem a parte rosa pra alongar, que eu passo primeiro. E a parte roxa, que vem com mais produto, pra deixar bem grosso. Eu amo ele. Ele funciona super bem. Sou muito fã. Recomendo. Agora, vamos para a parte do iluminador. Eu vou usar esse corretivo aqui da Lancome porque eu não quero muito brilho. E esse corretivo, ele é mais clarinho que a minha pele. Eu acho que já tá bom de brilho. Então, ó. Peguei o corretivo. E aplicar na lateral, fazendo um C. Como sempre, fazendo um C. Esse é o lugar ideal pra iluminar. Um pouquinho aqui, embaixo da sobrancelha. Sem estragar o esfumado. Vou ter que esfumar de novo, tô achando. E uma, um micropingo. Aqui. Eu tenho uma manchinha de nascença. Toda vez que eu resolvo fazer esse micropingo, ela dá uma sumidinha. Mas esse micropingo deixa a boca mais carnudinha. Dá uma impressão de boca maior. Sempre bom, né? Agora, um blushzinho. Copertone, meu querido. Copertone da MAC. Um pincel de blush bem chanfrado, pra gente marcar o rosto. Essa brincadeira de claro aqui e escuro aqui, deixa o rosto mais macro. E é isso, gente. Agora, batonzinho. Eu vou usar o Hieu da MAC. Bem clarinho, porque o olho já tá pesado. Já tá brilhando. Então, vou passar esse daqui, rosinha, meio nude, bem discreto. E, quando eu passo batom nude, eu gosto de esconder. Porque é a minha mancha, senão ela aparece mais. Né? Mais bonitinho. Então, meninas, é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham um carnaval maravilhoso. Desculpa que o meu vídeo foi meio em cima do carnaval, mas eu tentei fazer ele duas vezes. Não consegui. Sou péssima com tecnologia. Já também falei isso algumas vezes no blog. Mas, eu espero fazer mais vezes. Agora que eu me dei bem, agora que eu consegui descobrir o segredo do YouTube, eu vou fazer mais vezes. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, aproveitem e até a próxima.